E aí pessoal, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo de unbox do nosso drone Xiaomi Firme X8 SE. É, esse drone eu vi em vários canais aí do YouTube que o pessoal importa da China, dos Estados Unidos, até pensei em importar, mas preferi pegar aqui no Brasil mesmo. Dois motivos. Primeiro motivo, ele chega mais rápido, chegou com apenas 7 dias após o envio, eles enviaram um dia após a compra, ou seja, chegou 8 dias após a compra. Comprando fora demora um pouco mais, né? Demora aí em torno de 30 e 50 dias até vender no site, às vezes até mais. O outro motivo que me fez comprar esse drone aqui no Brasil foi para não correr o risco de ser taxado, certo? Não correr o risco de ser taxado. Você ainda tem o risco desse drone ir para a Anatel e lá você ter que fazer os procedimentos legais para tirar de lá ou aguardar voltar para a empresa que você comprou e só após esse procedimento você ter o seu dinheiro de volta, certo? No caso, no caso, se você não pagar a taxa da Anatel, não fizer a legalização para você ter uma autorização, você teria que aguardar ele voltar para a empresa lá nos Estados Unidos ou na China que você comprou e aí sim aguardar para ter o seu dinheiro de compra. Por isso, eu preferi comprar no Brasil, nada contra quem compra fora, até porque fica bem mais barato, né? Eu paguei praticamente o dobro do que é lá nos Estados Unidos ou na China. Mas, enfim, chegou, chegou hoje e vamos abrir então, vamos abrir a caixa, ver se está tudo certinho, ver se veio faltando alguma coisa, se veio... A caixa ficou fora, aparentemente foi bem cuidada, bem lacrada, não levou tombo, pelo menos não tem nenhum sinal, não é uma marca de que levou alguma pancada, alguma parte. Enfim, vamos abrir e ver como é o que está aqui por dentro. Vou tentar usar essa chave aqui para tirar o slag. Opa, meu câmera, meu câmera me arrumou aqui, rapaz, câmera preparada é outra coisa, viu? Meu câmera me arrumou aqui, me estilete, facilita bastante, abraço e meu amigo Marcos, que sempre tem nos apoiado nos nossos projetos. E hoje está aqui de câmera me arrumou aqui, vamos lá, vamos tentar encaixar a emoção, né? Para ver o que vem bem. E aqui o ciclozinho da Xiaomi. É Xiaomi ou Xiaomi? É um desses dois aí, né? Enfim, vamos tentar tirar aqui a pipa de coco. Essa aqui eu posso rasgar, essa não posso rasgar, essa daqui é a caixa que vamos transportando aí, como vão ter, pelo menos até comprar a mochila, né? Aí sim, a mochila eu quero importar, provavelmente eu devo importar. Aí está com o Good, da Wish, enfim, de um site desse aí. Não estou fazendo propaganda, tem qualquer lugar aqui, nenhum deles, todos os dois. Vamos estar abrindo aqui, já foi feito ali um zoom, aí do nosso, da nossa caixa, do outro lado aqui, todo ok também. Veio com o lacre rompido, no entanto, o vendedor, ele me avisou que esse lacre viria rompido, que eles iam abrir para ver, certificar-se de que não viria faltando nenhuma peça, nenhum acessório desse drone. Certo? Então vamos abrir a caixa e ver o que é que nós temos aqui dentro. Logo de cara eu vejo aqui o controle. Vamos tirar aqui o nosso rádio controle, aparentemente tudo ok, não tem nenhuma marca de uso, de queda, tudo zerado, tudo novo, certo? Tirando aqui, cabo USB, observa, vem três cabos USB, três modelos diferentes, aqui tudo lacradinho, não teve nada usado. Tirando agora do lacre, certo? Três cabos USB, isso para smartphones de modelos diferentes, certo? De repente você tem um iPhone, ele vai usar o cabo com o iPhone, e aqui para os outros modelos também, três modelos diferentes. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Carregador. 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 O cabo de força do carregador parece ser um carregador bem resistente, parece ser um apega-bomba. Esse aqui parece ser umas hélices, sim, temos aqui três hélices. Estranho que estou vendo aqui três, pelo menos essa embalagem aqui tem três, o drone precisa de quatro para voar. Vamos ver aonde está, tem uma coisa mais aqui, deixa eu ver, aqui é só a proteção mesmo, aqui eu tenho um manual. Mais um manual aqui. Vamos. Vamos. Esperanto. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Que susto amigo. É, temos aqui mais três hélices. Ok, então vem dois fixos e três hélices. Totalizando seis hélices. Estava preocupado, achando que poderia ficar sem hélices para voar. Mas, agora eu vi que vamos ter mais duas hélices de reserva. O material dele, eu achei que fosse ter um material mais resistente essa parte das hélices. Estou vendo que é plástico, mas provavelmente para um drone desse nível, eu acredito que seja um plástico resistente. Até porque eu assisto em vários canais no YouTube e não vi ninguém reclamando dessas peças. Tá certo? Então vamos, vamos ver. Logo logo vamos estar fazendo um pouco esse drone também. E aí vamos estar fazendo mais comentários com relação a, com relação a ele. e também com relação às hélices. E aqui está ele, o nosso drone. Ele, vamos estar abrindo aqui primeiro os dois braços de baixo, depois os dois de cima. Ele é um drone pesadinho, viu amigo? Pesadinho. Não é, não é leve não, viu? Eu, para ser sincero, acostumado a voar aí com um drone de brinquedo. É um drone de brinquedo que é bem leve. É um drone que você não pode barbear e deixar cair na cabeça de alguém, no lugar onde tiver muita gente. Porque você foi ferir alguém, viu? É pesadinho, pesadinho. É pesado? Filé da Bahia. É, aqui temos um protetor de hélice. E uma coisa interessante, é que eu gosto sempre de pesquisar e vi que o protetor de hélice deve ser tirado. Sempre antes de ligar o drone. Protetor de hélice não, perdão. Protetor de gimbal. Tem que ser tirado sempre antes de ligar o drone. Porque ele vem apenas para proteger aqui. Quando você liga automaticamente o drone, ele faz a calibração automática do gimbal. Por isso, é necessário tirar antes para evitar danos no gimbal do drone, certo? Pode ser feito esse protetorzinho, mas deve ser tirado antes. Vamos ver aqui a bateria do drone. É uma curiosidade que eu tinha sempre sobre a dificuldade de tirar a bateria. Tem alguns drones que é chatinho para você tirar a bateria. Tem que estar forçando a mim, mas ele eu vi que sai com bastante facilidade. Então, está aqui a bateria do drone. Eu não vou poder fazer um voo agora, porque ele acabou de chegar. Eu preciso carregar essa bateria. Ela vem com uma carga de aproximadamente 50%, 50% a 60%. Mas, eu preciso de fazer uma carga antes de fazer o primeiro voo. Então, já já, vamos sair postando o nosso primeiro voo com esse drone. O Xiaomi FIM X8 SE 2020. Daí então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de unboxing do nosso drone FIM X8 SE da Xiaomi. Desde já deixando um abraço a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Pedindo para vocês curtirem e compartilharem o nosso vídeo se gostou. Se não, vamos estar trabalhando para os próximos sair melhor. Valeu? Deus abençoe a todos. Um abraço e até o próximo.